Um dia desses, revirando meus guardados, um retrato amarelado chamou a minha atenção. Naquela foto já bastante desbotada, tinha lembranças guardadas do meu tempo de peão. Era o cavalo que outrora me levava, nos corredores da vida foi a minha condução. Voltei de novo, o pensamento cavalgou, e por onde ele passou, só achou recordação. Voltou chorando, cabisbaixo, pela estrada, sem cavalo, sem boiada, sem berrante, sem peão. Só encontrou em um pouso de boiada, um velho boi de arribada lá nos confins do sertão. Aquele boi, meu pensamento era eu, que há anos se perdeu no curral da solidão. Nosso destino muitas vezes é ingrato, como pode um retrato machucar tanto assim? Trazer de volta uma saudade adormecida, em um cantinho da vida só para judiar de mim. Em um minuto viajei quarenta anos, visitei negrinho do Otávio, Zé Catira e Zé Goiano. Mas num cantinho daquele retrato antigo, estava lá meu velho pai, meu herói, meu grande amigo. Peguei a foto e apertei junto ao meu peito, e uma tristeza sem jeito machucou ainda mais. Aquele abraço do retrato me apertava, era o pai que me abraçava, como nos tempos atrás. Recordações de um tempo tão distante, veio no som de um berrante me encher de solidão. E o cavalo do retrato me pisando, e as lembranças me cortando, disporam o coração. Voltou chorando, cabisbaixo, pela estrada, sem cavalo, sem boiada, sem berrante, sem peão. Só encontrou em um pouso de boiada, um velho boi de arribada, lá nos confins do sertão. É, aquele boi, meu pensamento era eu, que há anos se perdeu no curral da solidão. Obrigado. 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 Obrigado.